O acidente de trabalho aconteceu na manhã desta segunda-feira no Jardim Alvorada, em Maringá. Segundo informações, o trabalhador pintava uma parede quando pisou em falso no telhado quando houve a queda. O corpo de bombeiros foi acionado para atender a vítima, que apesar do susto, não sofreu ferimentos considerados com risco à vida. Neste momento, o corpo de bombeiros presta os primeiros atendimentos ao trabalhador, que caiu de uma altura de aproximadamente 5 metros, enquanto fazia uma pintura em um barracão. O estado de saúde dele aqui é consciente e orientado, apesar do susto, não sofreu ferimentos graves. Já está entrando na ambulância do SEAT, vai receber os primeiros atendimentos para poder ser locomovido até o hospital para receber os atendimentos médicos. Após ser estabilizado na ambulância do SEAT, Marcos Vieira Pardim, de 27 anos, foi socorrido ao Hospital Universitário em Maringá e passa bem.